A diretora do Raio-X do Hospital Américo Boa Vida cria um esquema para enriquecimento ilícito. E ela é tão rígida que, se o paciente não aceitar pagar o dinheiro em mão, o paciente não será atendido. E, infelizmente, alguns pacientes perdem a vida por causa mesmo desse esquema fraudulento desta diretora. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Daqui a falar para vocês, o vosso boy Henrique Estresse. Para mais um vídeo no nosso canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva-me no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Minha família, se você quiser enviar a sua mercadoria para Angola, contate agora mesmo a Alice Shipping. É uma das melhores agências de envios de mercadoria, minha família. Só para não dizer a melhor, né? Não importa que tipo de mercadoria você tem, malas, caixas, tudo. A agência Alice Shipping vai poder tratar este problema num prazo de 7 dias. Além do prazo ser apenas de 7 dias, o preço também é muito atrativo. Por apenas 16 euros o quilo, você pode mandar a tua mercadoria de Lisboa para Angola. E neste valor está incluído recolha de mercadoria em Lisboa nas seguintes zonas. Amadora, Sacavém, Odevelas e Centro de Lisboa. Não perde mais tempo, minha família. Contacte agora a agência Alice Shipping nesses terminais que estão aqui. Minha família, recentemente, vários médicos e enfermeiros do Hospital Américo Boa Vida entraram em contato com nosso canal para denunciar o esquema da diretora da área do raio-x. Numa expressão técnica, é a diretora da imagiologia do Hospital Américo Boa Vida. Minha família, em poucas palavras, imagiologia analisa o corpo humano através de imagens que são usualmente obtidas por radiação, ultrassons ou radiografia. E dentro dessa área da imagiologia, tem aí vários exames, como por exemplo, radiografia, mamografia, ecografia. Minha família, o FII aí é muito, minha família. E os médicos afirmam que a diretora dessa área, do Hospital Américo Boa Vida, criou um esquema muito, mas muito sólido. Esse esquema funciona da seguinte forma. Lá no Américo Boa Vida, na área da imagiologia, concretamente no raio-x, lá são feitos os exames de taque, ecografia e o raio-x. Mas a chefe do departamento, que é a Maria do Carmo, Batista, muitas das vezes com as moças de lá da tesouraria, elas criam dificuldade ao paciente ao pagar o exame. O que que acontece? Elas acumulam aí um monte de paciente. Recolham os papéis do paciente e depois vão começando a notar os pacientes que têm os exames mais caros que são. Os taques com contraste são os mais caros. Estamos a falar de um taque que pode estar 96 mil quadras, 100 e tal mil quadras, 50 e tal mil quadras, 76 mil quadras. Estes taques, elas retêm os papéis e no fim de tudo, elas guardam, depois chamam o paciente dentro da tesouraria e convençam o paciente. Como estamos sem contraste no hospital, e o teu exame com contraste, e também estamos sem médicos, os exames demoram 15 dias, a gente. Então, de preferência, que nós vamos te ajudar, vamos ir falar com a chefe para ajudar. E eles lá, as moças da tesouraria aqui, a Irene e a Alice e o rapaz que é o Samuel, vão ao encontro da Maria do Carmo, pegam os pacientes já convencidos, os pacientes já sabem que não tem contraste, estão naquela aflição, então eles vão com o paciente, mobilizam, para os pacientes, se estiver preparado no mesmo dia, vai fazer o exame, se não tiver, regressa no outro dia. No raio-x, a mesma coisa. Muitas das vezes, também os pacientes que fazem raio-x, dizem que não tem sistema. Como não tem sistema, eles ficam aí o dia todo, para poder, o sistema, é que dá acesso ao cadastramento. Esse cadastramento, depois de ser feito com o teu objeto de identidade, tu vais até ao RUP, que é um multi-caixa, um ATM, tu vais para lá, há um multi-caixa, desculpa, ao balcão, vais para lá, tu vais efetuar o depósito na conta do estado, quando é no RUP. Mas, quando elas alegam os pacientes, que não tem sistema, os pacientes, muitas das vezes, muitas das vezes, são obrigados a pagar, em mão, que esse dinheiro vai parar no bolso delas, que recebem, tanto a Lisa, a Irene, ou o Samuel, ou os segurança. E depois, no final do dia, a Maria do Carmo, já sabe que essas pessoas, têm que subir para emprestar conta a ela. No mesmo caso, ela meteu dois moços que trabalham. Esses dois moços, se um vir na segunda-feira, o outro vai aparecer na terça, que são o Manucho e o Justo. O Justo, esse é aquele que é o ponta dela de lá. Não é técnico, não é técnico, simplesmente foi maquero do hospital, e depois, desistiu, deu ato de abandono ao trabalho, e passou a ficar aí, como o estagiário dela. O Justo vem, faz os exames, que são já os que ela manda, recebe os papéis nos segurados, e seguranças todos vêm ter com o Justo. Ela só faz, o Justo vai lhe entregar nos papéis, e o Justo, depois, no final do dia, antes de ir para casa, vai ter com a chefe, e vão saber, se fizeram 100 mil, então o Justo vai ficar com 40, ela com 60. Se fizeram 50, ela fica sempre com 30, o Justo com 20. O mesmo acontece com o Manu. Mas os técnicos daí, praticamente não têm direito a nada, porque se tu tiveres um familiar, ela também não aceita. Se tu dizeres que o familiar tem alguma coisa, tem dinheiro, ela aceita fazer o exame. E praticamente privatizou, a mamografia, as pessoas não conseguem entrar para lá, porque praticamente a sala é dela. A sala do TAC IDA é a mesma coisa, então é mesmo complicado. É uma situação que já é recorrente, lá no Hospital Américo Boa Vida. Não sou ela, porque ela tem as suas pontas de lance. Tanto o PITA, que trabalha com ela, e o PITA é técnico, trabalha no TAC. Mas ela como chefe, que manda e a que desmanda aí. E é muito complicado. Muitas vezes os aparelhos estão com problemas, ela nem proíbe as pessoas que têm que falar a direção. As pessoas são obrigadas a falar-se, porque ela sabe que aí faz o seu dinheiro. Do mesmo dinheiro que ela rouba ao Estado, ela fala aí nas suas, que construiu uma casa enorme, no Jacinto Tito, onde ela vive. Comprou uma carrinha em luxo, que ela comprou no dinheiro daí. E isso tornou-se uma mulher e ela é muito viciada, muito danciosa. Então nós pedimos ajuda para que esse áudio chegue até a ministra, para ver se tira ela daí. Tem que tirar ela daí, porque os utentes sofrem. Os pacientes muitas vezes vêm na fase terminal, doentes oncológicos, doentes que padecem com patologias críticas mesmo. Precisam de um TAC. Se você não tiver aí 54 mil quagas, não tiver os 76, 20 vezes em 96, ninguém te ajuda. Porque ela já nem amor tem ao próximo. Não tem amor ao próximo. Ela não mede as consequências, só quer o dinheiro. Ela por dia pode sair daí com 500, 400 mil quagas. Isso dá desgraçar muito o cofre do Estado. Ela e os seus complô, a Irena, a Alice, o Samuel, os seguranças, o justo que trabalha com ela, que não é técnico. É mesmo complicado. Não estamos a pedir ajuda. A situação é complicada e necessita urgentemente da intervenção da Ministra da Saúde. Esse esquema tem que parar. Por favor, minha família, partilha este vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação. que Deus abençoa Angola e abençoa o que estamos a assistir agora. Vamos por aqui, família. A CIDADE NO BRASIL